Na sexta-feira, a Rede Tambaú de Comunicação, junto com a Facene e Famene, iniciam a entrega dos donativos arrecadados na campanha Natal da Gente. Logo pela manhã, a apresentadora Karine Tenório participa da distribuição desse material. Entre os beneficiados estão o Abrigo do Amém, em Cabedelo, a Associação Beneficente São José, em João Pessoa, e uma creche no bairro do Eitel Santiago, na cidade de Santa Rita.